Nós vamos estar executando, pela misericórdia de Deus, um tema que Deus me emprestou, não vou falar com a minha autoria, Deus me concedeu essa graça, e o nome desse tema é Jen. Foi feito esses dias, viu gente? Tá bom? Espero que vocês gostem aí, e tem um ditado, dizem que baixista quando dá uma nota que não tá ali, inverte, né? Eu costumo dizer que saxofonista não erra, floreia. Tá bom gente? Espero que vocês gostem, e vamos mandar som. Música 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 Música